Aí, tá aí pessoal, o motorzinho aí do Fusca. 1.300 com motor de 1.500, fez uma revisão lá na oficina do Zezé do Ivo, né? Trocou filtro, trocou... Um porrada de coisa aí, regulou certinho, né? Vamos ver como é que tá, né? Tiramos vazamento tudo. Os prisioneiros ali que tava tudo estragado ali, tava solto. Hoje ele trocou tudo. Trocou as coisinhas, gastou uns troquinhos neles aí. O escapamento aí tá bem feio aí, mas... Por enquanto eu vou deixar esse escapamento mesmo. Aí pra frente a gente troca ele. Aí tá o câmbio aí, ó. E agora a gente vai colocar o motorzinho dele aqui, né? Vem vir na máquina quente do Fusca aí, ó. Ah, vem vir no poçante que deu pra pôr no Fusca, ó. 450 cavalos. Tá com calma. My dog over there. Tá bom, tá bom. Quente com a planta. Quente com a planta aqui. Aí. Aí. Olha só, tu vai por cima, que o panorama aqui, que vai abaixar no outro, mas tá aqui, é bonito, só vai no bairro, ó. Tá aí a máquina quente, aí, ó. Vai ser o carro do MacGyver. Vou puxar lá um pouco. Caralho aí. Caralho, tu vai pegar da borracha aqui. Aqui não dá, cara. Aqui. Vai, por favor. Aí, parede. Aí, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E esse, vai, 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 vai. Vai, vai. Aí, mas o que levou, não tem meio que nada, cara. É, parece que o cachorro, ó. É, parece que o cachorro, ó. Vou pegar o cachorro, ó. Olha, dê, dê. Vai, amor. Vai, vai, né? Vai, né? Vai, né?